E hoje iremos, hoje é o som de Tommy E, Junji Ito, Desejos Insanos de Marquinhos e Anny É isso aí galera, eu tô sem muito delongas Quem fala é a dama É que quem fala é o Vogabe, mano É isso aí galera, bora lá pra mais um react aqui no canal Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aqui e deixa os comentários É isso aí, não vai fazer parte da tropa do Toto aqui, quanto lá na roxinha, quanto no Discord, quanto no TikTok, tá ligado? E também tem o Instagram Então galera, vem fazer parte de tudo, mano Porque você tá aí perdendo tempo, link aqui na descrição, não perca o tempo Vem fazer parte da tropa Vai sim, mano, sem muito delongas Bora lá Sem muito delongas Bora lá E sem muito... Vai tomar essa Nossa, aí é bom, né Começa com Uma garota tirada demais Já tem um namorado Então pra que quer mais Muitos tão bobos Muitos tão bobos Muitos tão bobos Muitos tão bobos O namorado já começa assim O namorado matou a namorada Calma, não tô entendendo os motivos, ué Muitos tão bobos Muitos tão bobos Muitos tão bobos Lindo da garota voltando Ainda lembro de vocês Me matou Te sento a dese... Tá louco, mano Peraí, peraí, peraí Tem mais gente aí É Você pegou, né Então resumindo Não foi só o namorado dela Tem mais gente envolvida Provavelmente Teoricamente Ela volta pra vingança Eu acho Tá ligado? Eu nunca nem vi esse anime, galera Mano, eu não sei nem pronunciar o nome do anime Imagina... Entendemos Qualquer coisa pela mulher que ama Saiba que isso é Por amor Eu vou matar você Não vou salvar O alto que tome Você vai me amar Isso que me preocupar Então agora a garota será morta Olha só, volta e vem Ela sempre volta Despertando Poxa, ele mata... Peraí Então ele mata ela várias vezes e ela volta Provavelmente sim E ela volta com, sei lá Estilos diferentes É, de um tipo de estilo diferente Entendeu? Tipo assim, fisicamente Com o cabelo cortado Mais jovem Não sei E aparentemente Ela quer que ele a ame Só que ele só quer matar ela Provavelmente Só morra, Mano, morre Pelo motivo eu ainda não entendi Ainda Que foi um motivo bobo Que fala no começo Pelo motivo eu vou te beijar Você só me amando Nossa, caralho Você viu que ali Parentemente ele já tá um cara mais velho Mais maduro Terninho, gravata e tal E aí ela continua ainda tormentando ele Basicamente Tormenta Tormenta Por que você faz isso comigo? Talvez... Por que você faz isso comigo? Simplesmente porque você me matou? Pô, eu te amava e você me matou, cara Morre, você me... Morre Por que o meu ego é tão grande Talvez porque quero te amar todo instante Menina, não me santa maluco Por mim quero que cometa loucura Estou todos emocionados Com a linda garota com tudo Ainda lembro de vocês me matam Despertou desejos Tantos desejos insanos Qualquer coisa pela mulher que me amou Saiba que isso é Um amor Eu vou matar você Não posso amar Um cantor de torre Você vai me amar Se você que me preocupar Então agora a garota será morta Olha a sua volta e vê Ela sempre vai Despertando Desejos tão insano Onde só você veja Você só me amou Cara... Que louco Psicopata Que que é isso? Galera... Esse alazionamento não é normal Pelo que a gente já tem Não é normal não Aparentemente ela ama ele Ele não ama ela E a sina dela é sempre morrer pelas mãos dele Que eu não tenho ainda com certeza Desejo que quer morrer só por ele Não, ela não tem desejo de morrer Ela tem desejo de ficar com ele Então ela tem um desejo Que ela só quer ele E ele quer Porque quer que ela morre Morre Tempo isso Psicopata Mas que anime meio perturbado Né gente? Que negócio Eu nem quis dizer um anime Se é um mangá Mas aparentemente É um... Nunca cheguei a assistir isso daí Se for um anime É um anime muito curto Entendeu? É aparentemente curto Porque não teve tantas coisas Ou é o começo também Não tem muitos episódios Sei lá Entendeu? E eu nunca nem ouvi falar mano Geralmente Mas ficou muito bom a música Ficou bem ligativa A anime e o Marquinho Sempre mandaram a boa Mas eu fiquei até perdido agora mano O porquê que do motivo Dele ter matado ela a primeira vez Entendeu? E porquê que ela sempre volta E ela não volta pra se vingar Ela volta pra querer ele Porque é uma má Coisa louca Mas que amor é esse? Porra Eu vou matar você Você vai querer voltar pra minha má Eu vou voltar Você vai voltar pra se vingar né Eu te conheço Eu tenho certeza Tá ligado? Não é coisa boa não Se eu ver a dama Eu matei ela Opa Tá ali Peraí Deu ruim Deu ruim Gente mas Ficou muito bom Ficou bem explicativo Não chegamos a ver ainda Se é um anime ou um mangá Se vocês já viram Ou já leram Deixa aqui Na descrição Aqui embaixo Nos comentários Por que toda vez Eu falo isso? Você tem um probleminha Um parafuso solto Isso já é motivo Pra me te matar Mas é isso galera Mano Curti o som Marquinho e Aine Mano Arrasaram O som brabo Entendeu? Eu entendi mais ou menos A história aí Um contexto Mais ou menos É Explicativo Entendeu? Não muito na verdade Porque eu fiquei perdido Tá ligado? Mas a história E o rap em si Pelos que eles passaram Pra gente Ficou muito bom A voz dela A gente tem estacional Como sempre Amei Vocês estão bravos demais Gostaram do react Mano Senta doido no like Inscreve no canal Ative o sininho Estamos quase chegando Hein galerinha A 100 Vem cá Vem cá É Graças a vocês Ficamos graças de coração De coração mesmo Coração Aí Coração Mano Pior que falta até um pouquinho Falta só isso É isso aí Bora lá Pra gente conseguir logo Espero vocês Quando a gente conseguir chegar A 100k A gente vamos fazer uma live Uma live aqui no próprio YouTube Mesmo Tá ligado E a gente vai fazer um especial Também pra vocês É isso aí Mano E galera Pode te abraçar Não tem problema Ninguém quer discutir Isso é motivo de eu te matar E até a próxima Vai Fica mostrando aí Tá me chamando de louco Brincadeira Até a próxima Galera Fui Eu culpado Então agora Garota Será morta Olha a sua volta E vem Ela sempre vai Tchau 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 Tchau